Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original DJ Matheus Silva, solta a manhã Me chama pra treta, falou que até combate Tupa o cabuceta, hoje a bad me te bate Vê se faz gostoso, que hoje eu tô cheia de vontade Bota na minha bucetinha, na minha bunda bate, bate Bota e bate, bota e bate, que eu tô cheia de vontade Bota e bate, bota e bate, que eu tô cheia de vontade Mas hoje eu só vou te dar se tu fazer por merecer Me leva pra treta, cheio de maldade Dá tapa na cara, saca minha buceta Vem me maltratando de um jeito covarde Vai, 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 me soca, vem, vem Me bota, vai, vai, me soca Vem, vem, me bota, vai, vai Me soca, vem, vem Me coloca na treta do malvadão Machucou minha xochota Vai, vai, me soca Vem, vem, me bota Vem, vai, me soca Vem, vem, me coloca Na treta do malvadão Machucou minha xochota Bota, bota, me coloca Bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem, me machuca Bota, bota, me coloca, bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem, me machuca Bota, bota, me coloca, bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem, me machuca Bota, bota, me coloca, bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem, me machuca Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Me chamou pra treta, falou que ia ter combate Tupa o cabuceta, hoje a bad me te bate Vê se faz gostoso, que hoje eu tô cheia de vontade Bota na minha bucetinha, na minha bunda bate, bate Bota e bate, bota e bate, que eu tô cheia de vontade Bota e bate, bota e bate, que eu tô cheia de vontade Bota e bate, bota e bate, que eu tô cheia de vontade Mas hoje eu só vou te dar se tu fazer por merecer Me leva pra treta, cheio de maldade Dá tapa na cara, saca minha buceta Vem me maltratando de um jeito covarde Vai, vai, me soca, vem, vem Me bota, vai, vai Me soca, vem, vem Me bota, vai, vai Me soca, vem, vem Me coloca na teta do malvadão Machucou minha xoxota Vai, vai Me soca, vem, vem Me bota, vai, vai Me soca, vem, vem Me coloca na teta do malvadão Machucou minha xoxota Bota, bota, me coloca Bota, bota, me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem Me machuca, bota, bota Me coloca, bota, bota Me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem Me machuca, bota, bota Me coloca, bota, bota Me empurra Ouviu meu som, deu vontade? Então vem Me machuca, bota, bota Me coloca, bota, bota Me empurra, ouviu o meu som, deu vontade, então vem, me machuca DJ Felipe né? Fazendo um barulho danado Esse é meu menino, é quem? É o baile dos vigaristas tocando no paredão